Aí, tropa, a gente vai trazer aqui hoje pra vocês o Menor K, né, mano, falando mais ou menos aí sobre o Boladinho 211, né? Aqui aqui do Sul também, e o Menor tá fazendo muito sucesso. A gente trocou uma ideia lá no podcast falando sobre esse assunto, mas antes de eu mostrar pra vocês aqui, já deixa o like. E outra, mano, assista o podcast completo lá, que tem várias ideias que a gente trocou. O link tá na bio aí, tá ligado? Então acompanhe, que tá muito maneiro aí o podcast completo, certo, rapaziada? E comenta qual artista você acha que a gente tem que trazer pro podcast, já deixando esse comentário, já é. E pega a sua visão do Menor K falando aí do Boladinho, pá, que é um dos caras que estourou bastante no Sul, que é um dos maiores expoentes também do Sul aí no funk, né, mano, moleque que tá fazendo muito sucesso. E o Sul, mano, pra cá o Sul tá mudando muito, mano, tá ligado? Deveu o Boladinho agora, né? Chegou a conhecer já o homem, já? Fizeram a conexão? Boladinho é irmãozão, tá ligado? Irmãozão pra caralho, tipo, mano, pra poeta. Estourou aquela, uma música dele agora, aquela, atrás de Colorado, né, como é que é? É isso, mano. Dá uma paninha pra nós aí. Elas olhando sinistro, amanheceu o bagunho e o tamborzão que rola firme ela jogando. Vem a tropa de ouro, né? Se é, Lucas, velho... Que os fãs ficaram puto aí, tu cantando do Colorado. Não, mas isso que é foda, mano. Tipo, esse bagulho foi muito foda que aconteceu também, viado. O que tu fez nessa parada aí, tá ligado, viado? Os caras com foda de muitas coisas, né? Os bagulho mais foda que tá acontecendo na cena agora, mano, tipo, tá ligado? Tipo, outro mano vindo do sul e ainda mais um mano de perto de nós, tá ligado? Porque o Boladinho, mano, pra poeta, é um mano que como? Ele, tipo, nós viu, né, viado? Mano, tipo, desde quando o Pá começou as caminhadas ali também. Eu nem o bombei ainda, eu já tinha visto um vídeo dele lá cantando pro... Ainda na época ele tava cantando pro Vitinha LC lá no baile dos moleques. Pode pás, pode pás. Lá, tá ligado? Lá nos bailes dos moleques que rolou. Então, tipo assim, mano, depois eu logo trombei com o moleque também. Quando eu bombei, o moleque tava na caminhada. Então, tipo, nós veio o corre, mano, que é pra bombar, viado. Aqui no funk. O moleque fez o corre, mano, entendeu, mano? Sim. Isso que é foda, tá ligado, mano? O pessoal não vê tudo, né? Tem que ter o corre, mano, entendeu? É isso que, tipo, tem que ter, mano, tá ligado? Tem que ter o processo, tá ligado, mano? Isso é muito bom, mano. E outra parada que é foda pra caralho, sabe o que que é? Quando a maré sobe, meu, todos os barcos sobem juntos, tá ligado? Imagina só, tu tá estourando, ele estourando, a maré vai subir. Com certeza, com certeza. E já tá vindo vários na leva junto, né? Um leva o outro, mano. Vários aqui são tão raros agora. Um leva o outro, mano. Um leva o outro. Esse bagulho é muito foda. Agora já tá começando vindo vários... Vários negros de cá também, tá ligado? Tenho vários também, meu parceiro meu, que tão vindo num pique muito embrasado, que, tipo, eu tenho certeza que é... Ó, quando eu lançar agora, os moleques vão vir sinistro também, tá ligado, mano? Meu irmão, como tu falou, o WS é sinistro. O WS, tá? O WS. O Lombradinho também é sinistro, tá ligado, mano? Os moleques, agora o Suri, que tá aí também. O Suri é lá de São Paulo, lá de Campinas, lá. Conheci de já o moleque é sinistro. Já tinha estourado, né? Aquela da Colombiana lá, que ele cantou na prévia. Você tá louco, mano. E é uma parada que há tempo pra tudo, né, mano? Cada um tem seu tempo, né? Conheci um rango no mião, tá jogando e arrumando, já me deu a cama... Será? Será? Essa é foda, né? Essa é foda, essa é louco, mano. Mas, mano, voltando a falar do Boladinho... É pra quem tá de drag. Tu falou que conhecia ele, tá ligado? Conhecia ele antes de tu ter ficado famoso. Tipo, como é que era esse bagulho? Tipo, essa conexão aí com os artistas mais local aqui, daqui mesmo. Tipo, falando de Boladinho também. Ah, você é louco? Sempre foi uma conexão como foda pra caralho. Já gravaram música nova? Já gravaram música nova? Não, você é louco? Já tamo com o Marcos Braba. Tem umas secretas aí pra... É que o pessoal acha que, tipo assim... Quando eu percebi uma coisa, eu vi pelo menos, tá ligado? No TikTok tava saindo assim... Ah, que não sei o quê, estourou o Boladinho. Daí meio criando uma rivalidade, tá ligado? Só que o bagulho não existe, mano. Que nem ele tinha falado, quando a Maré sobe... Mano, rapaziada, mano. Tipo assim, sempre vai ter isso, tá ligado? Tá ligado? É o que querem, né, mano? Querem alimentar, a mídia é suja mesmo. O público gosta de preto. Não é ver, né, mano? Não, mano. Tipo assim, mas isso sempre foi o nosso sonho, tá ligado, mano? Eu vim, mano, tipo assim... E eu vim puxando um bonde de lá. Não tô dizendo de agora. Tipo, tô puxando um bonde de agora. Que, tipo, quando eu bombei, mano, tá ligado? Com a camisa do Grêmio assim, eu já bombei Cavalá mesmo, que é uma música minha do MC Cria, tá ligado? Já deu como? Cria do Partenone, né? Verdade, tipo, e o MC Cria... Antes de eu bombar, ele já era um dos únicos MC que tava vindo aqui no sul, tá ligado, mano? O MC Cria, tá ligado? Da nova geração, né? Entendeu, Wesley? Era um dos únicos MC que tava como? Né? Pocando agora, tipo, né? Ali da Tuca, do Morro, da Cruz. Então, tipo... Máximo respeito, né, mano? Tipo, então esse bagulho pra mim, mano, foi como? Foi muito foda, tá ligado, pai? Daí, tipo, bombei a Pique Neymar também, tá ligado? Que, tipo, que é um trapezinho. Que, tipo, sempre quando eu trombo o Manu de trap, ele fala uns... Tu fala do Matuê, né? Né? Tipo, eu trombo... Papo, eu trombo o Juan, viado. Eu já falo desse trap já. Eu trombo qualquer um dos moleques de trap, ele já fala... Caralho, eu lembro essa daí, mano. Tá ligado? É que eu me sinto Matuê mesmo fumando Frensadinho. Elas falam, quer me ver, eu tô com cheiro de boldinho. Só que desde o tempo da antiga, o Cacheta já dizia... Calma, dá o tempo, não se perde na neblina. É sair do Cacheta, é uma visão muito foda, tá ligado? É sair do Cacheta, é uma visão muito foda, tá ligado? Que, tipo, quando escreveu essa música... Até o R.E. aí comentou, tá ligado? A gente tava no estúdio, pá, trocando uma ideia, ele falou assim... Mano, tava lá, pá, menorzinho, assim, ó, de 14 anos. Pá! Começou a canetar o bagulho, assim, ó. Ele veio assim, ó... Mudei minha postura de sujeito, mano. Com a voz fininha ainda, pai. E todo o flow... Minha merda, meu, vai pro leito, minha morriada, pai. Minha merda, vai pro leito, mano. Mas foi o máximo que mais estourou. Mas continuando aqui... E daí, tipo, assim, mano... O da hora que tu canetou essa música, tu acho que tinha uns 14, 15 anos. Mas tu já tinha umas visões mais pra frente, tá ligado? Tu lançou aquela do cacheta, tipo, pra não se perder na neblina, tá ligado? E eu queria saber como é que é, tipo, assim, mano... Porra, tu tá desde muito novo nesse meio, assim, tá ligado? E tem muita coisa, mano, tipo, nesse meio, assim, às vezes... Pra, querendo ou não, o cara cair numa ilusão. E daí, tipo, eu queria saber como é que é pra, tipo, tu se manter, assim, tipo... Independente de tudo, tu não perder a cabeça, tá ligado? Seguindo o foco... A cabeça do lugar é seguir, né? Seguindo o foco, tá ligado? Do trampo mesmo, tá ligado? Porque muito cara, tipo, que tá no meio da música ali, às vezes, se perde na ilusão ali mesmo, tá ligado? Ah, pra falar a real, viado, eu perdi a cabeça várias vezes, já, culão. É, viado, cê é louco, fala, é louco, ó, viado, lá, viado, tipo... É, culão, papo é todo artista, tipo, tem um jeito meio louco, né, mano? Tá ligado? Não, mas cê é focado, mano, tipo, tu lança as paradas, entendeu? Não, com certeza, é louco consciente, é o que nós temos. É isso aí, entendeu? Nós é louco consciente, entendeu, mano? Nós temos essas loucuras, mas nós é consciente também, nós sabemos até onde vai, tá ligado, mano? Peguei a visão, peguei a visão. Então como, viado? Como eu falei, eu já me enlouqueci várias vezes, tipo, não me enlouqueci, tipo, né, eu digo, pá, já sutei, né, mano? Com várias ideias da minha carreira, tá ligado, mano? Com várias coisas, com fita que aconteceu, tá ligado? Que não era pra acontecer, mano. Mas, mano, tipo, é o processo, tá ligado, mano? Então, tipo, assim, Deus já abençoa a nós, tá ligado? Sabedoria do funk, né? Tá ligado, mano? Sabedoria do funk vem de Deus. Tipo, assim, Deus já abençoa a nós, tipo... Acredita em Deus, né? Eu acredito muito, cê é louco? Pra mim, Deus que me abençoou em várias fases da minha vida, tá ligado, mano? E, tipo, nessa foi uma fase que Deus abençoou nós mil graus mesmo, tá ligado? Porque é como eu falei, né, viado? Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe da onde eu vim, tá ligado? É, rapaziadinha, o que vocês acharam aí dessa parada aí, mano? Deixa aí nos comentários. É, mano, o menor tem várias visões, né, mano? O menor é pra frente, papo reto. E eu queria saber também um pouco da opinião de vocês. O que vocês acham aí dessas paradas tudo aí? Deixa aí nos comentários. Não se esquece também de se inscrever no canal, valeu? Um abraço do chá.